E aí turminha de Sistemas Operacionais 1, disciplina do curso técnico de informática do Instituto Federal. Vamos dar continuidade aqui a nossa aula, nossa videoaula número 2 da disciplina. Nessa videoaula eu vou tratar um pouquinho da evolução do sistema operacional mais utilizado em desktops, que é o Windows. Então, os três sistemas operacionais mais utilizados hoje em desktop é o Windows, o Linux e o MacOS. O MacOS é o segundo mais utilizado, está, se não me engano, uma faixa de 6% até 8%, o Windows na casa dos seus 80% quase 90% e o Linux tem uma fatia ainda um pouco menor, mas em constante crescimento, até porque tem muita distribuição distinta. O Windows, como vocês viram ali, ele é um sistema operacional da nossa quarta geração de computadores, a integração em larga escala. E ele surge, na verdade, em 1985, como um aplicativo para um outro sistema operacional da Microsoft, chamado MS-DOS. Então, a MS-DOS tem essa simpática telinha preta aqui, um terminal, você dava todas as instruções por comando e era muito leve. Então, eu instalava ele aí com três, quatro disquetes, esse MS-DOS 6.22 precisava de quatro disquetes para fazer a instalação dele, era bem simples, bem pequeno, não ocupava, não consumia praticamente nada. Um computador ali, um computador ali, acho que 10 MB ali no máximo, era o que você gastava ali de disco, espaço em disco, para poder armazenar o MS-DOS. E, só que assim, a dificuldade dele é que era todas as instruções via linha de comando, tá? Nesse contexto, surge aí um aplicativo para o MS-DOS, existia vários aplicativos, por exemplo, um bem famoso na época, o Defrag, né? Escandisc ali, né? Que eram comandos bem comuns, assim, para dar manutenção no computador, defragmentar o disco, né? E aí, nesse contexto, surge aí a primeira versão do Windows, bem simplesinha aqui, ó, basicamente quatro cores aqui, tá? É da... já para permitir que a pessoa conseguisse manipular aquele computador e aquele sistema de arquivos, já utilizando uma interface gráfica um pouco mais amigável e a possibilidade também de estar utilizando o cursor, utilizando o mouse. Então, tem... tem uma grande evolução, tá? Da versão 1 para a versão 2 e 3, que a gente vai ver adiante, tá? A versão 1.0, lançado em 85, aqui a versão 2 a 2.11, entre 87 e 90. Repare o seguinte, não existia o menu iniciar, né? Na interface gráfica ali do Windows, e quando você minimizava um arquivo, minimizava alguma coisa que você estava trabalhando, ele criava um íconezinho, assim, na iTrabalho, tá? É... esses botõezinhos aqui, setinha para cima, setinha para baixo, é o equivalente a maximizar e minimizar, tá? Não tinha o botão fechar, claro, porque você, na prática, não fechava no programa, né? Então, assim... tinha, assim, a possibilidade de fechar, mas ficava nessa caixa, chamada caixa de contexto, quando você clicava nela, acontecia algumas coisas ali. Ainda existe essa... aqui no caso do Linux, no KDE, né? Tem a possibilidade de mover para outra área de trabalho, maximizar e minimizar. São mais opções, ó, deixar a tela cheia, tá? Acima de todo mundo, então tem mais opções e também a opção de fechar, ok? Isso aí entre 87 e 90, uma época praticamente assim, o computador era utilizado quase que como uma máquina de escrever, tá? Tinha algumas ferramentas de pintura aqui, né? No caso, o Draw aqui, bem parecido com o Pint, né? Page Maker, é um programa, eu não sei se ele já foi descontinuado, mas era bastante utilizado para editoração de jornal, tá? Aí surge o Windows 3, a versão 3, já na década de 90. E aí ele começa a vir integrado com aplicativo chamado aplicativo de produtividade, né? Que é o Excel, Word, PowerPoint, então já tinha aplicativo pronto para ele, Corel, tá? Aí perceba aqui, ó, essa tela aqui já tem um volume maior de cores, né? Uma profundidade maior de cores. Aqui eu não sei exatamente quantas, talvez 256, mas mantém ainda o mesmo estilo do Windows das versões anteriores, Windows 1, 2, 3, tá? Tem essa característica aí, essa áreazinha, sempre você minimiza, ele criava um ícone na área de trabalho para cada aplicativo. Paralelo ao desenvolvimento desse Windows, tá? Até a versão 3 aqui, ainda era necessário a instalação do MS-DOS primeiro, para depois a instalação do Windows que funcionava como um aplicativo. Em paralelo, já em 1994, surgiu a tecnologia Windows NT, chamada de New Technology, mais focada à empresa, só que era como se fosse um sistema operacional totalmente incompatível. Um programa que funcionava no 3.1, 3.11, 2, não funcionava aqui nesse NT, tá? E o NT já veio aqui, a versão 3, 3.1, 3.51, com a mesma interface gráfica, bem parecida mesmo com a interface gráfica da outra versão, tá? Só que um sistema completamente, praticamente incompatível. Então, tinha um Word certo para o Windows 3.11, tinha o Word para o Windows NT, e aí as versões 3.0, 3.1, 3.51, foi até 1994, tá bom? Então, esse aqui é a tecnologia em paralelo que se desenvolveu. Em 1995 até 1997, o que aconteceu aí na Microsoft foi o advento do chamado Windows 95, que repaginou totalmente a distribuição, né? A interface gráfica dele aqui já possuía esse menu iniciar, que concentrava todos os aplicativos, e aí tinha uma barra também, exatamente como funciona no KDE, no Windows 10 atual, tá? Então, é a mesma interface gráfica aqui, desde o Windows 95. Isso aí permite, facilita um pouco você trabalhar, organizar um pouquinho a sua área de trabalho, tá? E o Windows também é esse conceito de janelas, né? Que já era presente nas versões anteriores, e ficou muito mais forte aqui. E também, outras avanços aí, né? Como, por exemplo, resolução de tela, muito mais cores por pixel, então, você tinha uma qualidade bem melhor ali. O 95 fez bastante sucesso, foi de 95 até o 97. E, em paralelo, aquele outro sistema operacional que estava da Microsoft sendo desenvolvido, que era o Windows NT, veio o Windows NT 4, foi muito utilizado para servidores, muito, muito, muito utilizado mesmo. Ele chegou a se tornar praticamente um padrão, toda empresa tinha um servidor rodável, o Windows NT 4, era um sistema muito estável, tá? Caixa eletrônico, de banco, banco especial, empresas adotavam aí o Windows NT 4, um sistema muito bom, muito estável, tá? Aí surge, fica essa divisão, né? O que é para usuário doméstico, o que é para empresa. E aí, a evolução do Windows 95 foi o Windows 98. O sistema operacional que também fez muito sucesso, foi muito utilizado, é que o interessante do 95, como ele passa, a partir do 95, como ele passa a ser mais pensado em internet, ele já vem com o Internet Explorer junto, isso mantém no Windows 98, e aí faz o Internet Explorer ser o navegador mais utilizado, porque o Windows já era o sistema operacional mais usado, e por que que você iria baixar outro navegador, se já vem um acompanhando ali, certo? Então, esse aqui é o Windows 98, praticamente é uma atualização, e depois disso vem o Windows Millenium, edição do Millenium, Millenium Edition, talvez aproveitando um pouco do marketing aí, da virada do século, tinha aquela questão do bug do Millenium, é também uma atualização do 98, com uma diferença crucial, tá? Até o Windows 98, você conseguia reiniciar o computador no chamado modo MS-DOS, Então, você, embora você tinha um sistema operacional, a partir do 95 já era um sistema operacional completo, eu não precisava instalar o MS-DOS, tá? O Windows NT nunca precisou, mas a partir do 95 não precisava instalar o MS-DOS, a mesma coisa no 98, entretanto você conseguia executar todos os programas no MS-DOS, e explico, nessa época ainda existiam muitos aplicativos, programas, especialmente questão contábil, questão de comércio exterior, esses comex que rodavam em MS-DOS, então era necessário ter essa compatibilidade, tá? O Windows Millenium mantém essa compatibilidade, só que ele reduz um pouquinho, né? Enquanto o Windows até o 98 era possível reiniciar em modo MS-DOS, como se você estivesse realmente no DOS, utilizando ali, o Windows Millenium já não tinha mais essa opção, embora mantivesse a compatibilidade. Na verdade, essa família de Windows, que a gente chama de Windows 9X, que é o 95, 98 e o Millennium, era uma família que a Microsoft já tinha interesse de descontinuar, porque não era muito segura, na época já estava tendo bastante vírus de computador, e era muito mais fácil você desenvolver um vírus que dava algum problema nessa família de Windows 9X, né? 95, 98 e o Millennium, e não afetava, era mais difícil afetar o Windows NT. O problema é que existiam muitos aplicativos ainda do MS-DOS que era necessário manter essa compatibilidade e que o Windows NT não dava esse suporte, não era possível rodar. Dentro disso, surgiu aí o Windows 2000. O Windows 2000 foi quando Server e Professional, então, o Windows 2000 Server como se fosse aí um substituto do Windows NT 4, e o Professional como se fosse aí o substituto de um Windows NT Workstation, mais focado também para a empresa, enquanto era bem comum as pessoas, usuários domésticos, utilizarem ainda o Windows Millenium, e a empresa era mais comum utilizar aí o Windows Professional, o 2000 Professional, os dois lançados quase na mesma época. A diferença é que aqui o Windows 2000 ele já começa a ter um pouquinho de suporte para aqueles programas mais antigos. Não era muito bom ainda, né? Não era completo esse suporte, mas atendia bem, tá? Então, esse Windows 2000 é o que ele chamou aqui de versão 5 do Windows, né? Você vê aqui, versão 5. Lembrando, a primeira versão lá, 1, 2, 3, e aí a partir do 95, que era a versão 4, ele modificou para anos. Então, ficou 95, 98, 2000, né? É a edição do milênio, né? Então, essa família do Windows 9X seria a versão 4 do Windows. Aí, a partir do 2000, já seria aí equivalente à versão 5. Integrando esses dois mundos ainda com a versão 5, né? Veio o Windows XP Fez tanto sucesso quanto foi o 98 Ficou muito marcado E ele já tinha a possibilidade de executar os aplicativos em modo de compatibilidade Ou seja, ele já é um sistema operacional da família NT assim como o 2000 Então, você tem aí a chamada família NT 2K XP 2K de 2000, né? E o XP lançado em 2002 que já permitia também rodar aqueles aplicativos do MS2 Então, ele resolvia esse problema aí e também forçava as pessoas a estarem atualizando principalmente os desenvolvedores, tá bom? Então, temos aí a primeira família Windows 3X, né? A família 9X e a família NT 2K XP Então, é a família do Windows NT que tem o Windows NT 4 até as versões mais antigas do NT também, né? Mas, o NT 4, 2000 e o Windows XP Ainda como a versão 5, né? Aí, uma interface gráfica bem mais amigável, né? Ele muda aqui um pouquinho o desktop Em paralelo ao XP Saiu também uma atualização que foi o Windows 2003 Server Então, o Windows 2000 É o Windows Server, né? Eu não me lembro qual que é a última versão, tá? Se eu não me engano Eu não me lembro exatamente aqui Eu vou evitar de falar pra não falar nada errado, tá? Mas, o Windows 2003 Server que foi lançado quase junto aí com o Windows XP Começou a sair assim Saiu um sistema operacional saia a versão servidor A versão servidor do Windows mantém essa interface gráfica bem semelhante com a do Windows 95, né? Porque consome um pouquinho menos de recursos, né? Enquanto, pra ter uma interface mais amigável mais agradável aqui precisa de um pouquinho mais de recursos Uma versão mais limpa, assim menos recursos você consegue direcionar os recursos para os serviços que esse sistema operacional servidor está oferecendo de fato, tá? Aqui ainda assim é a versão 5 Windows Vista já vem com essa questão desse Flip 3D aqui uma interface diferente aí já foi recebida com desconfiança na época seria equivalente à versão 6 do Windows e aí o Windows volta a numerar e tem o Windows 7 esse sim era muito parecido com o Windows Vista mas tinha talvez uma estabilidade um pouco melhor fez aí um pouco mais de sucesso do que o Windows Vista essa aqui é a versão 7 aí a versão 8 era mais focada já para dispositivos móveis como tablets e dispositivos touch screen então muda radicalmente também a interface não teve uma aceitação muito grande e aí vem o Windows 10 que tenta combinar isso tudo tenta manter aquela interface mais focada para dispositivos móveis como tablets dispositivos touch screen não monitor touch screen mas manter também aquele menu iniciar mais tradicional que tinha até Windows XP Windows Vista e por aí vai e é interessante que essa versão do Windows 10 aqui aí se pergunta né se aconteceu 7 ou 8 por que pulou pro 10 o que aconteceu com o Windows 9 né é uma brincadeira né que a própria Microsoft fez computação tem muita brincadeira especialmente Linux vocês vão ver muito trocadilho com o nome dos aplicativos mas 7, 8 e 9 em inglês isso aqui seria 7, 8, 9 esse 8 aqui seria como se fosse o 8 de comer o verbo comer no passado em inglês o 7 comeu então seria 7, 8, 9 como se fosse uma tradução o 7 o 7 comeu o 9 então não teve o 9 pulou direto pro 10 era só uma brincadeira mas é a última versão do sistema operacional Windows lançada até agora outros tipos de sistema operacional a gente comentou você tem aqui sistemas operacionais proprietários como da IBM para servidores de grande porte então aquelas salas que tem muitos computadores todos eles trabalhando em conjunto em clusters que a gente vai ver na próxima aula também tem um sistema operacional próprio para ele geralmente algum Unix-like Unix-based um sistema operacional parecido com o Linux parecido com o BSD algo do tipo certo sistemas operacionais para servidores essa aqui é Microsoft Windows Server do 2019 eu acredito que seja essa última versão server 2019 o que é um sistema operacional de servidor gente ele é um sistema operacional focado em aplicações para um servidor o que é um servidor quando você acessa uma página da internet você está se conectando a um determinado computador esse computador é um servidor de rede é um servidor que está oferecendo um serviço serviço aí na porta 80 de rede beleza quando você faz download da internet quando você assiste um vídeo quando você se conecta alguma coisa sempre tem um serviço rodando em um computador servidor e para isso tem um sistema operacional dedicado para isso tá então é mais focado nesse serviço de rede e não tanto naquela experiência de utilização do usuário tá sistemas operacionais multiprocessados e para computadores pessoais como eu comentei os mais famosos é o Windows MacOS e Linux acho que a gente já falou bastante sobre Linux também tá para computadores portáteis entre eles tablets smartphones tá dispositivos móveis de fato os mais utilizados são o Android e o iOS não são os únicos tá tem por exemplo o Firefox OS tem o Blackberry tá não sei se ainda está em uso mas o Firefox OS com certeza está então são alguns aplicativos aí para dispositivos móveis também tem o Windows Mobile né sistemas operacionais aí para dispositivos móveis sistemas operacionais embarcados como por exemplo aquela telinha de carro tá bem popular hoje em dia né tem um sisteminha ali uma tela um GPS também tem um sistema operacional embutido então esse Linux uma versão embutida aqui também é um o próprio Android pessoal é uma distribuição Linux tá customizada para isso esse Team OS aqui o sistema operacional do nosso sensor o sensor Rnode né seriam aqueles equipamentos que ficam em áreas abertas né para ter comunicação bate-foto por exemplo um animal que passa por ali tem um sistema operacional que controla isso um sistema operacional muito simples tá o Team OS é um exemplo desse sistema bem geralmente focado numa aplicação só e tempo real aqui também tem o EQUOS tá tem aqui o site dele aqui EQUOS.sourceware.org é um sistema operacional que ele funciona em tempo real né então tem atualização dele tá sendo ali em tempo real comunicação com os usuários é por exemplo questão de satélite de dados de tempestade também tem um sistema operacional rodando ali tá tudo que é equipamento micro-processado tem um sistema operacional sistema operacional de cartão inteligente aqui dentro tem aqui um pequeno sistema operacional embutido e aquela máquina que faz a leitura do cartão também tem um software ali um sistema operacional então o sistema operacional é o que faz o hardware funcionar sem ele não tem o hardware não serve pra praticamente nada né então praticamente tudo aí tem um pequeno sistema operacional tá ok aqui a gente chega ao fim dessa aula tá e aí eu vou deixar alguns exercícios pra vocês a gente já comentou sobre eles na nossa última live né mas eu vou deixar alguns exercícios aí pra vocês estarem resolvendo quais são as funções do sistema operacional já respondemos logo no comecinho é diferença entre as famílias do sistema operacional Windows 9 3x 9x nt Windows XP pertence a qual família né aqui alguma alguns exemplos que eu quero que vocês façam uma pesquisa e próxima videoaula a gente entra de fato aí em conceitos básicos do sistema operacional o que é um processo o que é um espaço de endereçamento e por aí vai certo pessoal então espero que tenham gostado qualquer dúvida coloque aí nos comentários e até a próxima videoaula o que é um espaço Obrigado.